A volta das 16 horas, recebemos uma solicitação via fone de que uma pessoa teria sido vítima de uma tentativa de roubo, de um roubo na realidade, em frente ao Banco do Brasil, na parte alta da cidade. Imediato, deslocamos para lá as equipes da Companhia de Patrulhamento Tático, num local com as maiores informações, que deram conta que um indivíduo havia chegado em uma moça que estava saindo do banco, se estimulado, como se estivesse armado, colocando um volume por baixo da camiseta, e queria pegar a chave do veículo que ela estava para sair. Ela se recusou a entregar a chave do veículo e tomou a força celular que ela estava com ele na mão e saiu correndo. Diante das informações que ela nos passou, das características desse indivíduo, fazemos um patrulhamento ali nas proximidades e localizamos o mesmo setor grandeiro, onde demos voz de prisão a ele e, posteriormente, ele nos informou de que ele havia escondido o celular da vítima, dentro de um terreno, construído de uma casa, na realidade, era repurado, do lado de um fundo de residência, e escondeu o celular dentro do quintal de uma das residências, e no local fizemos a apreensão do objeto também. Agora ele está aqui na delegacia para acentuar mesmo o corpo da pessoa. Agora, tenente, a informação é que ele também queria levar um carro, é verdade? Exatamente, ele queria levar o carro da vítima, né? Ele não conseguiu pegar o carro, ele resolveu pegar somente o celular e saiu correndo, deixando a vítima para trás com o veículo, né? E já está preso, já está aqui na delegacia, tem várias passagens de culto, culto, presão corporal, ameaça, enfim, já é bastante conhecido no meio policial. Ele vai ser levado para a cadeia pública municipal? Estamos aguardando ainda a autoridade policial analisar a situação, né? Mas pelo que tudo indica, sim. Pelo que tudo indica, configura sim o crime de roubo, o artigo 157 do pódio penal, e será possivelmente levado sim à cadeia pública de ataque.